Socorro, netinho, tá mordendo a vovó, gente. Socorro, o netinho está mordendo a vó. Socorro, socorro, me ajudem, por favor. Me ajudem. O netinho morde tudo. E dói, gente. Nossa senhora, me ajuda aqui. Eu não sei mais o que fazer. Olha a carinha desse menino. Essa carinha mais linda do mundo, que a vovó cuida, gente. Com muito amor. Muito amor e muito carinho. E muito cuidado, porque esse bichinho pode machucar pra todo. Esse bichinho pode engolir qualquer coisa que tiver no chão, gente. Qualquer coisa. Tem que ficar muito atento. Não pode deixar o celular pendurado nas tomadas. Não pode deixar os buraquinhos das tomadas descobertos, porque eles amam buraquinhos.